Alimentos ultraprocessados não fazem mal! Eu menti para vocês no passado! Comam os alimentos que vocês quiserem! Eu sou o Emílio Garcia do Blablologia e nesse vídeo a gente vai discutir e vai conversar um pouquinho sobre alimentação. Aqui no Blabla e em todas as nossas redes a gente tem discutido cada vez mais o efeito dos três pilares para a sua saúde, para você melhorar a sua qualidade de vida. A gente sempre falou de sono, nós sempre falamos de exercício e nós falamos também bastante de alimentação e hoje a gente vai voltar ao assunto alimentação. Em outros momentos aqui no Blabla eu trouxe para vocês diversas evidências discutindo e dizendo que alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos que passam por processos industriais bastante extensivos de transformação do alimento e principalmente de adição de substâncias que não existem livremente na natureza. Esses alimentos têm uma ligação direta com o surgimento de uma série de doenças para os seres humanos. Essas doenças mostradas nesses artigos principalmente são aquelas doenças chamadas de doenças metabólicas como sobrepeso, o aumento da obesidade aparentemente está diretamente ligado a alimentos ultraprocessados e a obesidade por si só não é um problema, mas ela aumenta a tendência do surgimento de outras doenças como diabetes do tipo 2, problemas do coração, problemas de pressão alto e alguns trabalhos mostram até uma relação com a depressão. Então o que é bem interessante a gente perceber é que a gente tem um monte de evidências de que pessoas que se alimentam mais de alimentos ultraprocessados têm problemas de saúde, têm uma tendência maior a ter problemas de saúde. Só que a discussão, segundo alguns pesquisadores, tem que ser aprofundada. Então o que esses pesquisadores começam a olhar é que eles começam a dizer que esses trabalhos eles não mostram uma relação direta entre os alimentos ultraprocessados e essas doenças. Por quê? Porque você tem outros fatores que podem contribuir para o surgimento dessas doenças e que são muito difíceis de serem controlados nesses trabalhos que são publicados. Então olha que interessante e olha que preocupante. O alto consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente ligado à renda das pessoas. Então se tem uma certeza que a coisa também é que pessoas que ganham menos consomem mais alimentos ultraprocessados e pessoas que ganham menos tendem a dormir pior e a fazer menos exercício. Porque são as vítimas do capitalismo, são aquelas, são as piores vítimas do capitalismo. São aquelas pessoas que têm que trabalhar mais, que não tem tempo para fazer exercício, que sempre estão cansadas, que não tem dinheiro para fazer exercício e nem para comprar bons alimentos. Então o que essas pessoas fazem é que elas são contempladas, elas são o alvo da indústria que produz alimento, mas que produz o alimento barato, produz o alimento de baixa qualidade. Então o que esses pesquisadores começam a questionar é que não necessariamente só os alimentos ultraprocessados que são o problema. Você tem uma conjunção de fatores. e o que esses mesmos pesquisadores trazem à discussão é que a gente deveria discutir inclusive a qualidade dos alimentos ultraprocessados. Então o que começa a ser discutido é que o problema dos alimentos ultraprocessados não é o fato de ser ultraprocessado propriamente dito. É o fato de ter substâncias que podem ter efeitos ruins ao organismo. É o fato desses alimentos ultraprocessados de baixa qualidade teriam uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de sal, uma grande quantidade de gordura numa combinação que além de treinar o nosso cérebro de que aquilo é bom, causam muito mal à saúde. Então que o problema não é o alimento ultraprocessado por si só. O problema é o tipo de alimento ultraprocessado que as pessoas estão consumindo. Os pesquisadores discutem inclusive que pessoas que têm mais dinheiro comem ultraprocessados comem ultraprocessados de qualidade superior às pessoas que têm menos dinheiro. Então que hora que você vai ver o cereal que a pessoa está comendo de manhã da pessoa que tem dinheiro, a qualidade nutricional desse alimento tende a ser muito melhor do que a qualidade nutricional daqueles que não têm dinheiro. Então na hora que você acrescenta a camada social à discussão do ultraprocessado, você consegue perceber que as pessoas pobres não só comem mais ultraprocessados, não só fazem menos exercício, não só dormem pior, como comem o pior tipo de alimento ultraprocessado que existe. Então o que esses pesquisadores acrescentam de camada, acrescentam à discussão, é que o processamento do alimento, o processo de industrialização do alimento não necessariamente é o problema. O que é o problema é o tipo de processamento, é o não alimento. Então que dá para a gente ter um alimento ultraprocessado, com mais tempo de prateleira, com qualidade nutricional melhorado em alguns casos, que pode ser benéfico à saúde. Tem alguns trabalhos que mostram que esses bons alimentos ultraprocessados podem até melhorar alguns parâmetros de saúde das pessoas. A grande questão é o que? O que a gente come? O alimento ultraprocessado que chega na maior parte da população, principalmente na população pobre, é sim um problema. É sim venenoso. É sim prejudicial à saúde. Pode sim aumentar a chance de diabetes. Pode sim causar mais infartos. Então é um fator. Mas olha que interessante. a divisão da sociedade é tão arraigada, ela existe tão forte, que além de alimentos frescos não chegarem à periferia, nem o ultraprocessado bom chega à periferia. O que chega à periferia, o que chega às camadas pobres da população, o que chega à sociedade que trabalha muito, que dorme pouco, que não tem tempo, é o pior tipo de alimento possível. Então a gente precisa colocar camadas sociais até na discussão do tipo de alimento ultraprocessado que chega às pessoas. Até no tipo de alimento industrializado que chega às pessoas. Até no tipo de alimento com ou sem conservante, apesar de ter participado do processo de industrialização. Então é muito louco a gente perceber que tudo tem essas camadas coisas e que a gente precisa discutir sempre e sempre considerar o aspecto social, até no fato da gente estar comendo traquinas ou não. a gente estar comendo traquinas ou não. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like e principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no catarse do blá blá, catarse.me barra blá blá jude, com um e no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês, é o cinco reais que vocês mandam para a gente, que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo. Certo? Até a próxima! Tchau!